Olá, gente, tudo bem? Gente, eu tô com uma paciente aqui que ela tá com granuloma grau 1, olha só que interessante. Ele é um granuloma bem no início. Esse final de semana a paciente tava com muita dor, ontem era segunda, ela me mandou uma foto. E tava bem avermelhado ontem, hoje acalmou, mas olhei o granuloma, ó, bem essa bolinha aqui, ó. Mesmo a gente tava conversando sobre isso, sabe? Porque o início do granuloma, ele sim tem estágios, tá, gente? Estágio da inflamação altíssima aguda, que é aquela dor forte inicial, né? Ficam os dois dias doendo bastante, no terceiro e no quarto acalma. E aí, no geral, as pessoas dão tempo, assim, ah, já vai melhorar. Até que a unha começa a crescer de novo e começa a pegar no granuloma novamente. E aí, aquela dor vem de novo, né? E daí, já sabendo essa paciente, né, que pode piorar, veio antes. Não esperou o granuloma crescer tanto. Então, eu vou precisar afastar um pouquinho aqui, se foi por um corte incorreto. Mas a unha da paciente, ela é muito encurvada, né? Sempre foi assim, né? Então, daí é uma unha mais difícil mesmo de cortar. Uma unha bem comum, mas muito difícil de cortar em casa. Olha aí, ó, o que que tava dentro do granuloma. Eita, era grande e duro o pedacinho. Tá doendo? Doeu pra sair? Tava bem, bem firme lá dentro do granuloma. Olha aí. Deixa eu vou, ó. Eu vou limpar bem ele, hein? Só acalmou mesmo, porque tava bem enterrado. Dura a unha. Deixa eu guardar aqui. Não, olha que linda essas unhas, gente. Apaixonada por essas unhas. Maravilhosa, essa auto manicure aí faz muito bem a tua unha. Olha lá. Viu como o granuloma é sangrante? Sim. Só da gente mexer ali já... Tirar ela dali de dentro já sangrou. Eu nem encostei, né? Só que assim, ó. Dali pra baixo também tem uma largura, tá? Eu vou só dar uma... Dói se eu faço assim? Sim. Ó, embaixo do granuloma também ainda tem mais uma coisinha. E aí Tchau. Tchau. Sempre queria pele ali, essa pele era que tava embaixo daquele pedaço da Galloway. Tchau. Tchau. Tudo bem, posso continuar? Tchau. 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 Amém. 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 Agora sim. Amém. 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 Vamos cauterizar então esse granulão. Eu quero limpar a tua outra unha do dedão. Vou mostrar pro pessoal aqui também. O que a gente faz aqui. Deixa eu segurar. Até o final do ano ela já vai estar crescidinha. É isso aí. Vamos esperar um pouquinho. Tardendo muito. Deixa eu ver aqui. Não, olha que coisa mais linda isso aqui. É um trabalho bonito, né? Mas vamos ver o que tem aqui embaixo. Eita, não acredito. Faz o que um mês, tu disse, não é? Que tristeza. Olha isso aqui. Mas vamos lá, né? Vamos tirar isso aqui. Vamos começar um tratamento. E aí, pelo menos, o visual fica bonito, né? De novo. Bonita a estrutura da unha. Vou tirar tudo que tá ovo, tá? Quando tu fizeste o tratamento da outra vez, tu chegaste a cortar assim também? Sim. É, né? Tem que ser, né? Daí ela vem bonita. Não adianta ficar tendo amor pelo fungo aqui. É. Né? E deixar ele ali, porque senão não resolve. A gente botava um medicamento também direto. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Tu chegaste a fazer um tratamento com dermatologista? Não. Não. Não? Sim, gente. Eu sei. A unha dela tava bem bonita com esmalte. Mas não dava pra deixar. Eu também tava pensando. Ai, tava tão linda com aquele esmalte. Mas não dá pra gente tapar o sol com a peneira. E depois de novo nelas e ab Burger. Eu também acho que esse ódio vai ficar o sol. Eu já tava indo pra gente pra gente só initiative. E aí? Eu já tava meto pra gente lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas essa unha tu tava sentindo apertar aqui também, né? Tá. Uhum. Dá pra ver bem ali, ó, aonde é que tu sente. Naquela bolinha ali. E eu não tinha conseguido limpar tudo bem ali mesmo. Uhum. E a própria unha solta ali com o fungo, ela fica guardando ali embaixo, ó. Aí, às vezes, a gente entra com o material ali embaixo, mas acaba não limpando mesmo, né? Direito. E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau. Tudo bem aqui? Tchau. Tchau. Isso aí, agora vamos começar o tratamento. Agora eu vou limpar bem. Olha como apareceu ali onde é que tava o granulão. Bem no início. É normal arder ali onde tá o granuloma agora, tá? Mas depois vai acalmar, vai ficar uma casquinha de ferida. Bem durinha ali, tá? Aí eu preciso que tu volte na revisão pra eu remover ela, tá? Aí eu removo ela, tu começa com o tratamento antifúngico aqui. E aí a tua unha vai crescendo, colando, né? Sim. Aí, obviamente, continua com a pessoa que tu tá, né? Que tu sabe o jeito dela e que ela não vai te machucar. E aí... E aí não tem erro, né? E claro, né? Qualquer coisa tu me procura de novo. Mas eu vou esperar tu retornar aqui na revisão. Porque aqui dentro ainda vai ter mais pelezinha pra mim limpar, tá? 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 E aí... E aí E aí E aí Tchau. Olá pessoal, tudo bem gente? Estamos aqui duas semanas depois, eu quero mostrar pra vocês aqui, a gente já percebe uma melhora no crescimento, tá? Ela já tá com medicamento vioral e aqui a lateral da pele dela também já tá se recuperando, né, onde ela teve a inflamação. Nesse caso aqui, percebam que tem um micro descolamento bem na borda distal aqui, ó, e na lateral. Esse descolamento é devido às infecções fúngicas que ela teve, o fungo dela é um fungo resistente e crônico. Então, a gente precisa estar utilizando esse medicamento aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, aqui ó, o nome dele é decreína, tá? Ele age justamente nessas regiões aqui do descolamento. E aí, o que que acontece? A gente tem que fazer a aplicação aqui nessa região, porque esse daqui, ele faz o que? Ele dá uma desidratada na unha, ele vai secar. Porque no banho, gente, a água penetra aqui embaixo, ó, e aí facilita a proliferação dos fungos e das bactérias. E esse antifúngico aqui, ele faz uma desidratação, ele seca bem essa região onde possivelmente vai ficar descolado, entendeu? Eu vou fazer a aplicação aqui na unha e vocês vão ver a reação que ele faz, tá? Ó, ele é um líquido em gotas. E vamos aguardar um pouquinho, enquanto eu mostro a outra unha, aqui vai ficar secando. Então, segue aí a unha do pé direito, né? Também com aquela possível, possível descolamento, facilitando, né, a proliferação do fungo. Então, vamos fazer a aplicação também da decreína. Olha que incrível que é, ele vai sugando, né? Suga tudo. Então, dentro de uns minutinhos, a gente já vai ver a reação. Deixa eu só mostrar a caixinha pras pessoas, por favor. Aqui, ó, esse medicamento aqui, vocês podem estar comprando lá no site, gente. Eu vou deixar anotado aí, é www.lojanecropodologia.com.br, tá? Vocês encontram lá no meu site, se vocês quiserem. Ele é exclusivamente pra quem tem onicomicose, né, fungos nas unhas, e com aquele possível descolamento na ponta. Nermatologicamente testado, ele é maravilhoso. Eu indico, muito obrigada. Então, vamos aguardar um pouquinho. Olha aí, gente, questão de um minuto depois. Olha como é que ele fica, ó. Parece que tá... Parece uma colinha, ó. Ele seca bem a região, entendeu? Eu gosto bastante desse medicamento por causa disso. Ele não deixa a região úmida, né? Porque, às vezes, a umidade e até mesmo o óleo, né, ele faz proliferar essa questão do fungo. Certo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar aí o sininho pra receber todas as notificações. E deixa seu like se tu gostou desse tipo de conteúdo. Olha só como é que ficou essa daqui. Tá bem seca, bem desidratada. Mas é assim mesmo que funciona esse tratamento, tá? A gente precisa secar bem a região pra não proliferar, pelo menos agora no início. Valeu, pessoal!